Gabriels e meu filho Mais um sucesso pra tocar nos paredões, papai Garcião O sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta, oh maninha, é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo renda, oh maninha, para o casamento Que casa que nada, ela quer sentar Pode ser no açude ou na beira do mar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai quicar Ela quer sentar, ela quer sentar Pode ser no açude ou na beira do mar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai quicar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai quicar Ela quer sentar, ela quer sentar Pode ser no açude ou na beira do mar Olha a putaria, meu filho Os paredões Vem, vem E assim, ó E sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta, oh maninha, é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo renda, oh maninha, para o casamento Que casa que nada, ela quer sentar Pode ser no açude ou na beira do mar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai quicar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai quicar Ela quer sentar, ela quer sentar Pode ser no açude ou na beira do mar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai quicar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai quicar Ela quer sentar, ela quer sentar Pode ser no açude ou na beira do mar Chamando fareda Você é Gabrielzinho, meu filho Chamando fareda